De bicho, de cavalo, por exemplo? Não, ainda não. A gente descobriu um enduro de motos aqui no Agreste de Pernambuco, que reúne centenas, milhares de pessoas para assistir. De um lado da BR-104, a calmaria do campo, o verde, a montanha, do outro... Hum, se prepara, meu amigo, o dia promete. Pela manhã, inscrições abertas. É o 17º Enduro das Águas, que uma vez por ano, mexe com o domingo de Cupira, no Agreste. Em meio a centenas de competidores, olha qual nós encontramos, Pelé e Maradona que se cuidem. É o camisa 10 da história? É, estou aqui mais uma vez para tentar uma conquista, conseguir um título. Com esse número aí, a responsabilidade é grande, hein? Muito grande. Antes da prova, aquele momento de concentração. Os motores roncam, o vendedor ronca. Ô, rapaz, está fora do tom aí, hein? Está tirando um sono na hora da prova, rapaz? É. E aí? Descansando agora? É. Acorda que o show vai começar. É a primeira bateria do dia, categoria Nacional Cupira. Vamos então acompanhar o nosso Pelé da Copa de 70, o nosso Maradona da seleção argentina. Lá vai ele, o camisa 10 do motociclismo cupirense, Joel, São Luís, Xavier, sumiu no meio da poeira. Opa, então vamos mais adiante no circuito. Olha ele ali, ostentando o décimo sétimo lugar. Já na primeira volta? Pelé e Maradona, podem sentar de novo no sofá. Bom, a bateria durou 40 minutos mais uma volta. E o vencedor foi Fabrício Freire. O Joelson, o J10, deve ter comido mais poeira ainda. Nem completou a prova. O Enduro das Águas é disputado em seis categorias. Agora, de todas elas, a que mais chama a atenção do público é a Especial Força Livre. Pra não perder nenhum lance, vale levar poeira na cara e até ficar dentro d'água. Lama? Qual o problema? O público é realmente um show à parte. Milhares de pessoas em cima da ponte, embaixo da ponte, dentro do rio, na beira do morro, onde couber. Pra ficar pertinho das feras do motociclismo. Tá muito emocionado. Muita emoção, adrenalina forte. A prova disputadíssima foi vencida pelo paulista Gustavo Amaral, de 21 anos. A prova foi muito boa, foi muito difícil, barro. Tá mais feliz então pra voltar pra casa? Ah, muito feliz, né? E pra baixar toda essa poeira de um domingo cheio, só mesmo uma chuva no fim do dia. O nome do Enduro é Enduro das Águas, porque passa por alguns riachos ali da região, só que nessa época do ano você viu, os rios não estão muito cheios não, né? A gente sai agora aí do interior de Pernambuco e segue pro interior de São Paulo.